Pra bater um super papo com vocês, contar minha história na costura com o artesanato E a gente tem esse contato mais pessoal Acabei de chegar aqui na Rio Arte Manuais Que é o maior evento de capacitação de artesanato do país E eu fui convidada pela Caçula, que é a organizadora do evento Pra bater um super papo com vocês, contar minha história na costura com o artesanato E a gente tem esse contato mais pessoal Vou mostrar um pouco da pera pra vocês, espero muito que vocês gostem Tudo bom? Tudo bem? Fala pra fala ali o seu nome Meu nome é Juliana Sou hiper mega fã da Daisy Nossa, nenenem E com ela que eu me inspiro bastante A proposta que eu fiz essa blusa Ah, essa blusa está no canal, você já corta de mim, né? Assim, franzido Olha, que chique E sempre quando tem uma dúvida, eu vou lá Vou no canal E é cacheada também Também é cacheada Se quiser aprender, é só ir lá no canal que a Daisy é Beth E você também E você também E é só ir lá no canal E aí E aí E aí Eu aprendi a modelagem com você Corriu também E a técnica de modelagem Eu acho que cheguei E aí E aí E aí E aí Terminou agora a etapa A primeira etapa Que foi o nosso bate-papo Que foi o nosso show muito bacana Que a gente conseguiu passar um pouquinho da nossa informação Para o público Antes de entrar Antes de começar mesmo As oficinas de capacitação Estou aqui com a minha pulseirinha Para poder crochetar com os meus seguidores Que é o Henrique Então eu vou estar ali no instante Para poder dar símbolos Para poder a gente fazer um crochêzinho Vou mostrar para vocês Como que acontece aqui As oficinas de capacitação E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Esse momento aqui com a gente Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos ao fim de mais um evento, espero que vocês tenham gostado de curtir aí. Lembrando que esse é um evento anual, todos os anos acontecem, já faz parte do calendário de eventos da cidade. Então se você não pôde vir esse ano, se prepara para o ano que vem, que aí você pode estar aqui presente curtindo todos esses dias de evento e se capacitando aí com novas técnicas para você aplicar no seu trabalho, tá bom? Fica ligadinho que o vídeo dessa série de vídeos não acabou, tá? No próximo vídeo vocês vão ver mais uma novidade. Tchau!